Fala, amores inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Suzy e hoje eu trouxe mais 5 teminhas para tirar esse cinza horrível do nosso Xiaomi Lohan. Mas antes, não esquece de deixar o like para fortalecer. Compartilhe esse vídeo, se possível. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. E agora, sem blá blá blá, bora lá ver esses teminhas? 1, 2, 3, let's go! Lembrando que eu estou usando nesse vídeo o meu Xiaomi Redmi Note 11 e ele já está com a HyperOS. Então, se o seu celular ainda estiver utilizando a MIUI, pode ser que você não encontre alguns desses teminhas. E o nosso primeiro teminha é bem lindo, bem maravilhoso, com esse azul aqui no background. Os símbolos de Wi-Fi e bateria também ficam com a cor azul. A barrinha de navegação bem fininha, bem bonitinha. As notificações também ficam com esse fundo azul, mas na parte mesmo das notificações tem um cinza bem próximo ao azul, mas é bem bonito. Funciona no modo escuro, porém, os símbolos de Wi-Fi e bateria no centro de controle ficam na cor azul, mas na tela inicial fica branco. E o fundo das notificações fica preto. E a barrinha de navegação fica mais grossinha. E esse é o tema Fufu the Water God, desenvolvedor Young. Caso você não saiba como aplicar o tema apenas no centro de controle, você vai entrar no aplicativo Temas da Xiaomi, vai vir aqui na busca e vai digitar o nome do tema. E vai buscar. É esse aqui. Aqui vai estar escrito para você baixar ou download. É só você clicar, baixar o tema, não vai aplicar, vai voltar. Mais uma vez, vai vir aqui no seu usuário, vai vir aqui em personalizar tema e vai escolher barra de status. E dentro da barra de status, você vai procurar pelo tema que você acabou de baixar. Esse aqui. E você vai aplicar. Uma vez aplicado, você vai ter esse centro de controle maravilhoso no seu Xiaomi. E o nosso segundo teminha é mais maravilhoso ainda. O fundo dele é roxo. Os símbolos de Wi-Fi e bateria também são na cor roxa, mas antes tem aqui um azulzinho. É muito lindo. Apaixonadíssima por esse teminha. E as notificações também tem o fundão roxo e depois o fundo meio lilás, um roxinho mais clarinho. Lindo, 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 lindo. A barrinha de notificação também é bem fininha e ele funciona no modo escuro, mas mesma coisa. No centro de controle, Wi-Fi e bateria na cor roxa e na tela inicial eles ficam na cor branca. E o fundo das notificações fica preto. E aqui embaixo a barrinha de navegação fica gracinha e feinha. E esse é o tema Deep Sea Lovers. Desenvolvedor, yes. E olha que é um centro de controle mais bonito que o outro. Esse terceiro teminha aqui, gente. Olha que coisa mais linda, mais fofa. Eu realmente não sei qual está mais bonito. Amando todos. Esse aqui é maravilhoso. Com esse fundo aqui, com essa menina, bem lindo. Símbolos de Wi-Fi e bateria também tem uma cor meio roxa, meio rosa. As notificações têm o fundo azul claro com o wallpaper da bonequinha. Lindo. A barrinha de navegação bem fininha. Funciona no modo escuro. Mesmo estilo aqui no centro de controle. Wi-Fi e bateria coloridos. E na tela inicial ficam na cor branca. A barrinha de navegação fica feinha, fica grossinha, do jeito que ela é. E as notificações ficam com fundo preto. E esse é o tema Blue Girl. Desenvolvedor, yes. E o nosso quarto teminha também tem essa pegada meio azul. Símbolo de Wi-Fi e bateria, meio azulzinho para o roxo. Ele é meio fumê. Bem clássico, bem bonito. Gostei bastante. As notificações têm o fundo azul. E a barrinha de navegação fica fininha. Funciona no modo escuro. Porém, o símbolo de Wi-Fi aqui no centro de controle fica branco. E o da bateria fica azulzinho para o roxo. E na tela inicial, os dois ficam na cor branca. A barrinha de navegação fica simples. E o fundo das notificações, preto. E esse é o tema Cyber Girl. Desenvolvedor, hello. E o nosso quinto e último tema também tem essa pegada azul. Wi-Fi e bateria também na cor azul. Mas um azul bem bonito, meio metálico. O fundo é bem bonito. Lembra o mar? Parece que aqui tem uma boia, aqui tem uns pássaros. As notificações têm o fundo azul. A barrinha de navegação fininha. Funciona no modo escuro. Porém, em relação Wi-Fi e bateria, mesma coisa. Azul no centro de controle. E na tela inicial, na cor branca. Barrinha de navegação simples. E o fundo das notificações, preto. E esse é o tema Across the Sea, desenvolvedor Vini. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual você mais gostou, mas deixe em número. Eu gostei do número 1, do número 2, do número 3. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito, vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau.